Cumprimento o senhor presidente Gidio Bekhauser e hoje na função vereadorito de cumprimento e cumprimento nas suas pessoas e mais membros da mesa diretora, colegas vereadores, população que nos assistem das suas residências, uma boa tarde. Senhores vereadores, como é de conhecimento de todos, as dificuldades que o setor de turismo vem enfrentando durante a pandemia são enormes. A categoria foi a primeira a sofrer restrições e muito provavelmente será a última a voltar às operações normais. Há mais de um ano e quatro meses atividades econômicas relacionadas ao turismo sofrem com as restrições e oriundas das políticas de enfrentamento à pandemia, impostas pelos governos estaduais e municipais. Além disso, diversos empreendedores contraíram empréstimos durante esse período a fim de salvar os seus negócios. Estes, além de tudo, carregam o pesadíssimo fardo das dívidas. O setor de turismo tem uma importância fundamental na economia. representa, senhores, sozinho, aproximadamente 8% do produto interno bruto brasileiro. Ao todo, são empregados quase 7 milhões de pessoas em nível nacional. em outras palavras, as consequências decorrentes das restrições de atividades no segmento de turismo significam um enorme risco ao bem-estar social e econômico. Na cidade de Blumenau, onde quase 60% da produção de riquezas é provavelmente o setor de serviços, que, por sua vez, é profundamente dependente do turismo. Esse impacto é ainda maior na nossa cidade. Uma parcela considerável da população tira o seu sustento de atividades relacionada, direta ou indiretamente, do turismo. E, com a pandemia, essas pessoas sofreram perdas consideráveis em seus rendimentos. Nesse contexto, busquei me inteirar da situação e fiz pesquisa sobre a legislação municipal atinente a este setor, para que, a partir dessas informações, tivesse condições de propor alterações que facilitem a vida dessas pessoas e que as permitam que retomem ao seu trabalho e mitigar os prejuízos acumulados. Evidentemente, uma isenção total de impostos e taxas seria o mais adequado, já que o setor não pode trabalhar, também não deveria ter a obrigação de pagar os seus impostos nesse momento de caos. Nesse sentido, tomamos conhecimento da existência, senhores, da Lei nº 3.689, barra 1989, que está em vigor, que institui a chamada taxa de fomento ao turismo, que ocorre que, ironicamente, vereador, professor Gilson, no corpo da referida lei, diz que a taxa será cobrada de, abre aspas, proprietários ou titulares de estabelecimento que exploram a atividade de comércio, indústria ou prestação de serviço e que se beneficiem com o turismo. Fecha aspas. Ou seja, para fomentar o turismo, criou-se uma taxa cujo efeito prático é justamente o contrário daquele, aparentemente, o qual se pretendia causar. Cobrar taxas daqueles que tiram o seu sustento do turismo com o suposto objetivo de fomentá-los, não tem outro efeito prático, senão dificultar ainda mais a vida deste setor. Com o perdão da expressão, o nome correto para a lei deveria ser taxa de desfomento ao turismo. Trata-se, em verdade, de uma lei com péssimos efeitos práticos, mascarada por uma emenda com belas palavras. Não bastasse todas as obrigações tributárias e a dificuldade imposta pela pandemia, o setor mais afetado e premiado com uma taxa extra de fomento. Dá para acreditar isso, vereador Marcelo Lanzarim, nosso líder do governo. Tão logo que tomei conhecimento da existência desta lei contra a producente, protocolei um projeto com o objetivo de revogá-la. Este meu projeto, sim, tem o objetivo de fomentar o turismo. Precisamos olhar além, vereadora Silmara, e somar esforços para baixar os muros que impedem o progresso. Não é razoável que burocracia e que as infindáveis taxas afastem da nossa cidade empreendimentos, empregos, mão de obra, inclusive arrecadação de tributos municipais. Particularmente, não vejo razão alguma para nós, membros da classe política, impormos tamanhas dificuldades às pessoas que somente querem trabalhar, vereador Adriano. É desburocratizando e reduzindo a interferência do Estado na vida de particulares que se fomenta a economia, e não através da concessão de subsídios de crédito, vereador Marcos da Rosa, conforme foi aprovado aqui nesta Casa na semana passada. Não adianta quebrar as pernas e depois fornecer a muleta, vereador Iten. Presidente, por gentileza, mais um minuto. Concedo mais um minuto. Os empreendedores do ramo do turismo, assim como todos os outros segmentos empresariais, fazem seu cálculo econômico sobre a atividade que pretende desenvolver, considerando todos os custos operacionais da atividade, com o objetivo de aferir se o negócio é financeiramente viável. Tenham certeza, colegas parlamentares, que taxas e burocracias previstas em lei como esta pesam na conta dos empreendedores, e muitas vezes inviabilizam o início do seu negócio. Ocorre, vereador Jovino, que quem perde com isso não é apenas o empresário frustrado, e sim toda a sociedade blumenauense, que não poderá contar com as oportunidades profissionais que seriam criadas, nem com os serviços e produtos que possivelmente ofertados. Para finalizar, a solução para o setor do turismo, assim como para todos os outros setores, é a eliminação de entraves, para que, quando o fim dessa pandemia chegar, possa se prosperar em blumenau. Assim, inclusive, diminuímos o risco de termos que subsidiar juros zero no futuro. Do contrário, estaremos literalmente quebrando as pernas para depois fornecer a muleta, inclusive paga pelo próprio cidadão. A melhor política de desenvolvimento econômico é o livre mercado. É necessário realizarmos profundas reformas, nesse sentido, para que haja a possibilidade de recuperação no pós-pandemia. Senhores, muito obrigado. Boa tarde.